As raízes ficam e a gente, mesmo longe, mesmo fora, a gente torce pela terra da gente, pela cidade da gente, pelo povo da gente. Mas às vezes a gente precisa ver em Jaraguá, Jaraguá cresceu muito, o povo se tornou materialista, nós temos um povo assim, muito acomodado, e com isso Jaraguá perde a sua força, perde a sua comunhão, a sua unidade. Jaraguá também deve muito aos imigrantes, alguns vieram ajudar, outros vieram atrapalhar, mas Jaraguá, a gente pode dizer que tem um bom nome lá fora, a gente ouve falar muito em Jaraguá, tanto do esporte, ultimamente, especialmente futebol de salão, mas especialmente das indústrias de Jaraguá, da cidade em si, Jaraguá ainda é um lugar muito bom para se viver, o povo tem um nível de vida, podíamos dizer, até privilegiado, uma possibilidade de trabalho muito grande, o que a gente não encontra na maioria das cidades, então, ao povo jaraguáense, a gente poderia dizer, vamos continuar, mas vamos ser um pouco mais humanos, vamos olhar mais a pessoa, porque senão a ambição, a busca do dinheiro, do crescimento material, às vezes esquece a pessoa humana, isso não é bom para a cidade, a cidade, assim, cresce materialmente, mas não cresce humanamente, não cresce socialmente. Certo. Inclusive, na própria fé, a gente percebe isso, não é? Jaraguáense se tornou muito indiferente, materialista demais, e isso, com o tempo, vai se refletir na qualidade de vida e, sobretudo, de convivência entre os próprios jaraguãenses. A falta de Deus, a falta de uma fé, de uma religião mais participada. Certo. O senhor que nasceu aqui na Pedra Branca, teve uma formação familiar sólida, tanto é que resultou num religioso atuante em uma metrópole como São Paulo, né? O que o senhor percebe, em termos de evolução, na sua vida, saindo de Jaraguá, chegando à grande metrópole da América Latina? A evolução pessoal. Pessoal do senhor. É, a gente vai evoluindo, vai aprendendo, a gente vai vendo o sofrimento, a gente aprende muito partilhando o sofrimento do povo, né? As angústias do povo. Quando a gente trabalha numa cidade grande como São Paulo, você percebe como as pessoas sofrem, como a pessoa se sente só numa cidade com tantas pessoas, com tanta gente. Então, você vai aprendendo, vai amadurecendo, vai morrendo a si mesmo para pensar mais no outro do que em si mesmo. Na verdade, é isso, né? E a gente que tem raízes, assim, comunitárias, as famílias unidas, as famílias onde existia realmente fraternidade, a gente vai sentindo essa dor das famílias de hoje que vivem praticamente à mercê da busca de um trabalho, de uma sobrevivência do que de uma convivência. Uma mensagem de fé para os nossos políticos e administradores de Jaraguá do Sul. Uma mensagem de fé. A mensagem de fé não se dá de fora para dentro. A mensagem de fé se vive de dentro para fora. Então, a conversão da pessoa é que é o fundamental. Então, você diz, existe um princípio que diz, se você quiser mudar o mundo, mude a pessoa humana. Se você quiser mudar a pessoa humana, mude o coração da pessoa. Se quiser mudar o coração da pessoa, sem Deus não dá. Não dá, porque o coração da pessoa, ele é habitado por tantos outros princípios e verdades e valores, que, de repente, os valores mais importantes da pessoa humana, que são os rudimentares da fraternidade, da ética, da moralidade, a fraternidade, ele desaparece e entra o interesse, o egoísmo que toma conta de tudo. Certo. Muito bem. O senhor voltando para o ofício religioso na grande metrópole de São Paulo. Certamente, vai levar recordações do que viu aqui. O que vai mudar para o senhor quando chegar lá em São Paulo? Minha cabeça um pouco, porque vai voltar mais descansada. Mais tranquila, mais desafogada. Faz bem para a gente viver um pouco a vida simples, a vida de família. A despreocupação, porque você atendendo o dia inteiro, como nós atendemos lá, problemas, dificuldades, angústias, você, aos poucos, sua cabeça também fica carregada, fica congestionada desses problemas. E, querendo ou não, a gente acaba absorvendo mais ou menos os problemas dos outros. Está certo, então, muito obrigado. De nada.